Oi pessoal, meu nome é Ana Júlia Costa, eu sou do 4º AM e eu sou monitora de vocês de Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Antes da gente estudar a matéria propriamente dita, a gente precisa responder uma pergunta super simples. Ana Júlia, por que eu tenho que estudar Teoria Geral do Estado? Eu vou responder isso apresentando três tópicos importantes nessa matéria. O primeiro é que na Teoria Geral do Estado, a gente estuda a organização social. Então a gente vai compreender, em primeiro lugar, como a nossa sociedade está organizada e como nós fazemos parte dessa sociedade. Então a gente vai saber como é a nossa organização social e aonde a gente se encaixa nessa organização social. Como a sociedade me influencia, como eu colaboro para a sociedade. No segundo tópico, a gente vai aprender que dentro dessa organização social existem conflitos. E aí a gente vai saber quais são os métodos usados para que esses conflitos sejam resolvidos. E aí a gente chega então no terceiro ponto, que é compreender como as leis são feitas e por que elas são feitas. Aí Ana Júlia é muito chato, eu não quero, eu gosto mesmo de penal, eu gosto da Luzia, eu gosto de saber processos. Mas antes de você saber como a Luzia aplica a lei lá na matéria de penal, a gente tem que entender aqui, em Teoria Geral, como elas foram criadas. E mais do que isso, por que elas foram criadas? Qual o conflito social que gerou a criação de uma lei? Vamos usar, por exemplo, o artigo 155 do Código Penal, que define furto. Então, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Antes da gente chegar lá na Luzia e entender, por exemplo, quantos anos de pena esse artigo propõe, a gente entende aqui, em Teoria Geral do Estado, que existe uma organização social e que existe um conflito social envolvendo propriedade. Então, a gente vai saber qual é a base, qual é o princípio que dá origem à definição de propriedade consecutivamente aos crimes que são aplicados caso essa definição não seja seguida. Então, colocando na exemplificação dos tópicos que eu citei, olha só. Existe uma organização social, certo? O conflito social é sobre o conceito de propriedade, então, de quem é a propriedade, para que serve a propriedade. E a gente chega no último, como a gente vai resolver essa situação de conflito sobre a propriedade. E aí entra o artigo 155. Ainda não. Por quê? Se a gente vai entender Teoria Geral do Estado, a gente tem que compreender, primeiro, por que a gente estuda isso e, segundo, o que é o Estado. A gente usa Estado no Direito o tempo inteiro para várias coisas e alguns conceitos diferentes. Aqui em Teoria Geral do Estado, eu vou definir para vocês numa frase bem rapidinha e aí a gente vai passando tópico por tópico, tá bem? Olha só. Estado é uma sociedade política com autoridade superior e regras de convivência. A parte de sociedade política, a gente vai ver justamente ao longo da matéria. Uma autoridade superior, vocês já devem estar imaginando o que é a figura do presidente. Sim, mas além do poder executivo representado pelo presidente, a gente também tem judiciário e legislativo, tá? A gente tem outros poderes e eu acho que isso é interessante e vocês já entendem. A última parte sobre regras de convivência são justamente as leis, mas também existem as normas sociais que não necessariamente são leis, que são um consenso social que a gente já está acostumado a seguir, tá certo? Agora que a gente já conceitou tudo que a gente tinha para conceituar, a gente vai para o conteúdo propriamente dito. E aí a primeira coisa é a gente entender essa tal sociedade civil e sociedade política que eu acabei de falar na definição de Estado. A gente sabe que conviver em sociedade tem benefícios, mas a gente também sabe que conviver em sociedade tem malefícios, porque a gente tem que lidar com pessoas completamente diferentes da gente. A gente acorda às 6 horas da manhã, a gente pega o ônibus com fome, aí a gente entra no ônibus, tem um tio berrando, vendendo bala, tem uma tia ouvindo piadinha no WhatsApp sem fone, tem um adolescente com violão, cantando coisa e acústica, tem um motor de tampa no quebra-mola, a gente chega todo enrotado, todo estressado, todo suando, com fome, e a gente fala, nunca mais eu vou voltar para cá. E no outro dia a gente está lá, e nos próximos 5 anos a gente vai estar lá de novo. Por que a gente simplesmente não consegue viver completamente isolado? Com 15 dias de pandemia a gente falou, sossegado, férias. Com 1 mês de pandemia a gente falou, precisava ter essa matéria presencial. Com 2 anos de pandemia a gente está batendo a cabeça na parede para poder voltar para o Unissal. Mesmo sabendo que existem malefícios em conviver em sociedade. Por que a gente não consegue ficar isolado de todo mundo? Por que a gente não consegue conviver sozinho? Será que é uma coisa que nasceu com a gente? Será que é uma coisa que passou da nossa mãe? Será que é uma coisa que eu escolhi para mim? O que acontece nessa nossa convivência? Que a gente não consegue ficar sem, mesmo sabendo dos malefícios que existem. Para poder explicar essa nossa necessidade em conviver em sociedade, a gente tem duas correntes de pensamento expostas por Dalmo de Abreu Dallari. Então a gente tem os naturalistas e os contratualistas. Os naturalistas acreditam que essa vontade de viver em sociedade é algo natural. É algo que nasceu com a gente e é uma necessidade que nós não conseguimos superar. Em contraposto, os contratualistas acreditam que essa necessidade é na verdade uma escolha. É um contrato fictício que nós fizemos uns com os outros e que nos permite conviver em sociedade. Ou seja, todas as pessoas estão de acordo com a convivência em sociedade por vontade própria. Não necessariamente é algo natural, é algo que já veio com a gente e que a gente não consiga controlar. Para os contratualistas, isso é uma maneira de acordo total para que todos convivam em sociedade. Como nome do naturalismo, a gente tem no século IV a.C. Aristóteles, séculos depois em Roma a gente tem Cícero e na Idade Média a gente tem São Tomas Aquino. Para Aristóteles, o homem é um animal naturalmente político e, portanto, tem necessidade de conviver em sociedade. Isso se dá por quê? Supondo que o homem tenha razão, ele vai saber o instinto de bem e de mal, de justo e injusto, e isso vai nortear a convivência humana em sociedade. Então, ele tem necessidade de conviver em sociedade e ele consegue, pode e precisa conviver em sociedade. Em Roma, com Cícero, a gente tem novamente essa definição de que o homem não foi feito para viver isolamento. Mesmo que o homem tenha uma riqueza de bens, mesmo que ele seja um ser acima da sociedade, ele precisa conviver em sociedade. Aristóteles dizia ainda que homens que são vil ou que tenham qualidades acima dos homens médios, eles conseguiriam não viver em sociedade, eles conseguiriam ficar isolados e eles não precisariam viver em sociedade. Cícero, em contraponto, já diz que qualquer um, qualquer pessoa, precisa conviver em sociedade, mesmo que seja uma pessoa muito rica, mesmo que seja uma pessoa acima dos homens médios. Seguindo nesta mesma linha de raciocínio, São Tomás Aquino afirma que o homem é um animal, tanto social quanto político, e que necessita viver em multidões. As únicas exceções, na visão de São Tomás Aquino, são três. Primeiro, são pessoas virtuosas demais, então elas conseguiriam viver sozinhas. A segunda, são pessoas que têm alguma restrição mental, então elas também viveriam sozinhas. E a terceira, são pessoas que ficaram sozinhas por má sorte. E aí a gente tem um exemplo muito comum, que é uma pessoa sofre um acidente, ela testa ficar sozinha na vida, então ela vai saber se adaptar a essa vida isolada. Mas, no mais, todas as pessoas também necessitam viver em sociedade. Na corrente contratualista, a gente tem quatro nomes importantes. Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu e Rousseau. Thomas Hobbes afirma que o homem, no seu estado de natureza, ele viveria num total estado de guerra com outras pessoas, que ele não teria capacidade para viver socialmente em um estado natural. que ele precisa de uma intervenção, que seria o estado de sociedade. Ele necessita que exista um parâmetro para que ele consiga conviver em sociedade. Ele necessita, portanto, de um pacto para conseguir conviver com outras pessoas. Para John Locke, o homem, no seu estado de natureza, ele não seria de todo ruim. Ele não viveria num estado de guerra, mas ele teria suas limitações para conseguir conviver em sociedade. Porque o homem, ele é altruísta. Então, ele precisa, para conseguir conviver com outras pessoas, de leis que são feitas para os homens e para todos os homens. Então, no seu estado natural, ele teria dificuldade em conviver em sociedade e, por isso, ele precisa das leis, ele precisa de regras. Para Montesquieu, contrapondo Thomas Hobbes, O homem, no seu estado de natureza, ele viveria em sociedade atemorizado. Ou seja, ele viveria com medo. E para a convivência dele ser boa em sociedade, ele tem que se afastar de leis naturais, como a seleção natural, por exemplo, a lei do mais forte e afins. Ele precisa, para conviver em sociedade, de outros quatro motivos. O primeiro motivo seria o desejo de paz. Então, o homem, para conviver em sociedade, ele deseja paz. E, por isso, ele não poderia viver na lei da natureza, porque, provavelmente, ele teria que se submeter à seleção natural, na qual ganha o mais forte. Então, para ele não passar por esses conflitos, ele prefere conviver em sociedade pelo desejo de paz. Além do mais, ele também convive em sociedade por fundamentos, por noções fundamentais, por necessidades básicas que o homem tem para conseguir sobreviver. Então, ele precisaria dessas noções fundamentais para poder conviver em sociedade. Ele também conviveria por conta da atração sexual por sexo oposto, natural, e aí são as palavras de Montesquieu, que ele precisaria dessa necessidade de atração para conseguir conviver em sociedade. E, por último, seria pleno desejo de viver socialmente. Então, esses quatro fundamentos fariam o homem conviver em sociedade normalmente. E, por último, para Rousseau, o homem, no seu estado natural, ele é dotado de bondade. Então, isso vai na contramão dos outros três contratualistas que já afirmavam o homem no seu estado natural tendo dificuldades, ou em estado de guerra, ou com medo. Rousseau fala, não, galera, olha, o homem no seu estado natural, ele tem bondade. E é por isso que ele também sente necessidade de uma organização. E aí ele faz esse contrato social para poder conviver em sociedade normalmente. Além do que, Rousseau também afirma que existiria uma divisão de tarefas para que a sociedade fosse boa para todas as pessoas. Então, dentro da sua capacidade de bondade que ele traz do estado natural, ele define essa vontade de fazer todas as pessoas terem uma qualidade boa de vida e que, portanto, existiria essa divisão de tarefas, essa convivência normal. E aí seria esse pacto social de todo mundo ali junto para poder conviver em sociedade. Bom, pessoal, a gente finaliza a matéria de hoje por aqui para não ficar extensa. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se por acaso vocês tiverem dúvidas, sugestões ou informações, meu contato está à disposição de vocês. Podem me chamar no WhatsApp. Nossas retomadas vão seguir mais ou menos nesse ritmo até o final do semestre. E por isso eu também peço para que se vocês tiverem alguma sugestão, podem me mandar. Na Júlia a gente quer slide, na Júlia você fala muito rápido, na Júlia, pelo amor de Deus, troca o batom. Podem me mandar que a gente faz o que for preciso para poder ajudar vocês, tá bem? Um beijo, muito, muito obrigada por assistirem a aula e bons estudos!